E aí pessoal, eu sou o Filipe dos Anjos Vim aqui para mais um vídeo no canal e hoje eu trago aqui para vocês pessoal nada mais nada menos que a 12ª parte do jogo The Lust of Worse parte 2 aqui no canal dos Anjos Games espero que vocês estejam gostando aqui da nossa sequência de gameplay se puder, considere deixar o like, ativar o sininho e deixar aquela inscriçãozinha marota para ajudar a gente no nosso crescimento, beleza? conto com a ajuda de vocês hein, muito obrigado desde já vamos lá, vamos lá iniciar a gameplay estou animado para trazer essa 12ª parte aqui para vocês pessoal, vou deixar nos cards aqui em cima quem não assistiu a 11ª parte, assiste lá, tá da hora morri pra caramba, mas enfim, assiste lá, vamos lá The Lust of Worse parte 2 esse iniciozinho aqui do barquinho beleza, continuar vamos embora como já é de prática, vou passar aqui essa parte do load que é chatinha aberta, beleza? beleza? vamos seguir aqui vou cortar esse load que é muito chato, demora pra caramba vambora deixa eu ver aqui onde eu tava tá, consegui tá, já me situei onde eu tava e repa, tô com uma bala só deixa eu ver se dá pra me fabricar as coisas aqui antes da gente seguir, tô com 3 bombas dessa opa fazer uma bolinha dessa daqui uma faca dessa que sempre é preciso mais um pouquinho fabricar isso aqui eu não sei nem o que que é tá tô sem arma, né tá, consegui com esse daí mesmo só não sei nem pra onde a gente tem que ir, né ah, é pra quê? desculpa, caraca contêiner vazia ah, tá, aqui foi da última vez que eu parei eu deixei o save aqui, ó então é daqui que a gente vai continuar, de fato vambora não sei se eu me jogar daqui talvez eu morra, né pô, é alto pra cacete isso aqui, hein agora eu não sei se eu me jogo ou não será que eu não tenho nada aqui, cara dá pra subir aqui, será? não, acho que eu vou ter que me jogar mas provavelmente eu vou morrer, hein vamos embora não, morri não deixa eu ver se eu tô sozinho aqui, cara pressione o triângulo e encontro mira ah, tá, pra trocar de posição ah, não, pra tirar e botar o silenciador The Lust of Us parte 2 aqui no canal dos Anjos de Game, hein gameplay de número 11 décima primeira, ou, décima segunda, melhor dizendo o cenário abertão, cara lembrando que tá é uma lembrança essa parte aqui, né três anos antes cara, quando eu peguei esse jogo eu não esperava que esse jogo seria tão maneiro depois eu fui ver que esse jogo foi eleito o jogo do ano, né eu só não me lembro qual é o ano não me recordo qual é o ano mas foi eleito o melhor jogo do ano não à toa, né jogo top demais, cara eu vi que tem uma uma porta ali, mas vamos dar uma olhada nesse cenário aqui primeiro tô achando estranho, tem nada disso aqui, cara uma porta ali não, não tem nada aqui tá, vamos voltar lá vamos lá naquela porta mesmo aparentemente só aquela porta que tem pra pra gente ir a gente fez a gameplay da L, né toda a parte da L agora o outro lado da moeda, né que é a parte com a L porra, vamos que da hora fechado, cara porra, você tá fechado aqui ferrou, tem que encontrar outro lugar, então outra passagem mosquita que tá osso ah tá, eu subo nesse caminhão aqui pulo pro outro lado vamos embora pessoal, o que vocês estão achando da gameplay, tá maneiro? se tiver maneiro, considere deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no nosso canal beleza? vamos com a ajuda de vocês aqui é muito importante a inscrição de vocês aqui a gente é um canal novo, totalmente promissor estamos levando a sério a gameplay aqui pra vocês belezinha? então se inscreve no canal e dá essa amará pra gente vamos lá, vamos seguir ah, para, outra outra fechada, cara pô, você vai ficar gritando isso mesmo tem um negócio aqui no chão tá vamos abrir isso aqui primeiro passagem em cima pegar isso aqui será? será? fala, pô tá, vamos jogar isso aqui pra lá, então eu nem sei se tem que jogar pra cá, não é, macho vamos ver se dá pra pegar aqui é, não calma aí, calma aí, vamos lá pensa Felipe, pensa Felipe do que a gente tem que fazer aqui não tem nada aqui, cara fala sério, mano não tem nada pra interagir aqui não só essa bodega dessa porta trancada ah, entendi, cara entendi, entendi já sei o que tem que fazer vocês nem pra me avisar, hein toca daqui pra lá, ó e eu pego do outro lado isso aí vamos embora deixa eu pegar esse negocinho aqui cadê? aqui, acorda aqui agora sim vamos embora o que eu não faço por você? ela falando do ouro e a chuva aumentou, hein cheio de tijolo no chão para, cara, não tem nada aqui não acredito creio nisso não tem como empurrar isso aqui não, né tá, eu vim dali então eu vou pular nisso aqui não tem como pular fala sério, mano calma aí deixa eu ver o que eu tenho que fazer aqui, cara aqui não tem aqui não dá pra subir não dá pra interagir com nada aqui opa dá pra me pular aí pra cá foi de onde eu vim, né deixa eu ver se é é, ali tá o caminhão pô, não tem como subir ali fala pra mim o que eu tenho que fazer eu não sei tá aqui não tem será que eu tenho que quebrar esse vidro aqui e pular ali tá, vamos lá tô gostando tô gostando nada desse lugar, cara provavelmente aquela porta trancada que eu tava tá tem item nenhum aqui, cara uma mochila eita, eita, eita deixa eu só ver aqui, cara soltar em bala aqui não tá, vamos seguir então teoricamente não tem mais nada dentro dessa sala só essa porta aqui para, você vai ficar gritando, cara lugarzinho macabro você vai ficar gritando tá é por isso que provavelmente ele não deve tá ouvindo ela Aqui não dá pra passar Beleza, vamos seguir Aqui não dá Provavelmente a gente tem que subir Eu lembro desse local aqui A gente já veio aqui Só que a gente veio aqui Estava de dia Estou trancado? Tem uma saída pra lá Tá, mas como é que a gente chega lá? Vamos nessa boca desse tubarão aqui Pra ver o que tem ali Uma porta ali Tá esquisito demais Tá esquisito demais Esse local aqui Tá esquisito demais Esse local aqui Tá lógico Caralho que foda Pelo menos a música parou Eu acho que não é aqui Mas vamos dar uma olhada Pessoal, se tiver gostando Se tiver gostando ou não gostando Deixa nos comentários aí A intenção da gente aqui é sempre melhorar Trazer a melhor gameplay possível pra vocês Então o comentário de vocês é muito importante aqui pro canal Beleza? Vamos lá, vamos dar continuidade Dá um gole Não Você que sabe O Danny morreu Faz sentido Faz sentido Vai me contar O que rolou? A gente Tava cuidando de um acampamento Uns poucos cicatrizes E aí Eu acertei um Na cabeça Com força Ele foi pro chão A arma dele tava bem do lado E ele não pega Em vez disso Ele vira pra mim E ele era velho Cansado Ele tava Pronto Lembrando que quem assistiu As Games Prepassada Vai saber que Ele tá sendo acusado De defender uns cicatrizes Já matei vários cicatrizes E um cicatriz é Como se fosse um clã Filho da puta Que eles não gostam Entender E ele defendeu justamente Um cicatriz Eu não consegui E aí é claro Que o Danny veio Me encher o saco Eu disse que não queria mais Ele que matasse o cara Se quisesse Aí ele me aponta A porra da arma Eu agarro a mão dele Primeiro eu nem soube Qual dos dois Tinha levado o tiro O tamanho do braço Da Abby Caralho Ela com certeza Ela é militar O jeito que ela se move Como se joga no chão Enfim Eu posso falar com o Isaac Eu cansei Abby Eu não quero lutar Por uma terra Que não significa Mais porra nenhuma Pra mim Bravo Forte Cara que foda A marca no pescoço dela Que ela estava sendo esgolada Que maneiro Vai cair aí Eles já eram É uma pista Eu tenho que seguir Esse jogo é mó maneiro Mó da hora Mas assim Às vezes pode ser até essencial Essa quantidade de história no jogo Mas confesso para vocês Que às vezes fica meio maçante A gente quer jogar 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 Ao máximo E fica nessa parte das histórias Aqui É chato pra caramba Não sei se vocês gostam Mas eu não sou muito fã não Deixa nos comentários aqui embaixo Quero saber a sua opinião Sobre esse assunto Se você gosta ou não De ter essas partes longas Assim no jogo Parte de história Melhor dizendo Beleza Esses vagalumes Que eu queria saber Quem é Os cicatrizes Já sei quem é Os cicatrizes É aqueles carinha Que fica assoviando Quando a gente chega próximo Se comunicando Agora os vagalumes Eu não sei quem é O jogo tá foda O jogo tá brabo demais Não à toa Que foi eleito O melhor jogo do ano Só não lembro qual é o ano Cortando elas Eu posso torturar elas Até elas chorarem Eita Assim não jovens Conteúdo recomendado Conteúdo recomendado Para maiores de 18 anos Só ver minha situação Aqui de arma Não tem nada Não tem nada Teoricamente eu acho Que é só seguir Vamos embora Não tem nada Matou os dois carinha Ah não Foi um sonho Eita Tchau 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 os dois cicatrizes de escala deixou para trás né que ela tá lembrando se ato dia 2 e amanheceu né e eu preciso tirar ele antes que seja tarde e ela vai buscar eles cara que da hora e ela não eu né que eu tô fazendo e os cicatrizes caralho teoricamente ela não deveria salvar os cicatrizes né mas porém entretanto e ela vai salvar melhor nós vamos salvar embora não vou cair tá bom ah cara eu já vim aqui porra teoricamente eu vou ter que voltar cara é isso mesmo é eu vou ter que voltar é isso mesmo porra tem gente pra cacete aqui cara ok eu acho é ok ah Vem! Vem! Vem, 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 vem! Eita! Vem então! Filha da mãe, vou ter que correr do seu lugar aqui. Primeira morte. Vamos lá. Foi muito de supetão. Vamos na encolha. Pelo menos sei que estão vivos. Tem só quatro. Filha da mãe. Poxa! Não está me atirando, cara? Ai! Então tá bom. Vou pegar pesado com esses caras. Segundo a morte, fala sério. Então, vamos embora. Caralho! Foi a aposta! Pelo menos sei que estão vivos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Esses daqui são... Não deixa escapar! Pronto! Pronto! Vamos trocar aqui. Cadê esse... Ai, filha da mãe! O cara escuro a torre só! O cara escuro a torre só! Tirar na sua mão é bagulho ainda! Olha isso, cara! Tem mais de quatro, hein! Com certeza tem mais de quatro. O cara escuro! Pelo menos sei que estão vivos. Ah, ainda erro ainda. Vem, lugar aberto. Vou matar aquele filho da mãe lá. Pronto. Ah, caralho. Tem só mais um. Ela correu para trás do caminhão. Cadê aquela? Vem. Tem mais um lá. Tchau. 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 Eu sou eu Eles só são duas crianças Como ela está? Caraca, a mina está mal Está com febre, provavelmente Eu vou mexer o seu braço Lembrando que ela tomou uma martelada na junta do braço Para onde você vai levar ela? Vamos lá O que você está fazendo? Tentando salvar a vida dela Cara, muito maneiro, muito maneiro Coen 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 Opa, cacete. Maneiro. Aquela menina grávida ali, ela é uma médica. Essa é a Yara. O que aconteceu? Uma martelada. Não fui eu. Tá, vamos ver. Cara, muito maneiro. O braço tá vermelhão. Sente isso? Yara. Não. Eu ia limpar e tentar colocar de volta. O osso esmigalhou. Perdeu o braço. Então. O que isso quer dizer? Quer dizer que tem que cortar. Mas ela é um soldado. Não pode ficar sem braço. Se deixarmos aí, vai gangrenar. Só faz a dor passar. Por favor. Do que precisa. Do que precisa. De uma serra, pinças, antibióticos. Mas a situação tá ruim. Que osso. A gente tem facas. Literalmente osso. Corta e cauteriza. Ela morreria de infecção. Faz uma lista. Eu vou pro hospital buscar tudo o que precisa. Eu não ligo. O problema não é você, Abby. Ela não pode esperar esse tempo. E se eu conseguir te levar lá em duas horas? É no hospital dos lobos, né? Na parte oeste. Como? Construímos pontes. Bem altas. É... É assim que evitamos as enchentes e... Vocês também. Ela aguenta duas horas? Caralho. Provavelmente. Então faz a lista. Espera. Tá falando sério? São pontes que os cicatrizes usam. Eles só mandam grupos pequenos pra lá. Ouviu? Grupos pequenos. Isso não é piada. Cara, muito foda, mano. Eles dois são rivais, cara. Deles três, né? Teoricamente não deveria nem estar se falando. Abby. Muito maneiro. Se estiver gostando, considere. Deixa o like, ativa o sininho e se inscrever. Olha que gameplay de qualidade. Roubou minhas chaves? Foi mal. Posso... Falar com você? Fala. Por que tá fazendo isso? Ela tem sentimento pra eles dois. Ela acabou de chegar. Tá bom. Ela nem deve saber o que roubou ontem à noite. Eu... Eu não ligo pra ontem. Bom, eu ligo. Que chave que é? Eu espero que saiba o que tá fazendo. Espero que saiba o que tá fazendo. Beleza. Vamo embora. Vamo seguir. Não tem mais nada pra aqui. São. Sorte que a Mel tava aqui. Ela é uma das melhores cirurgianas de Seattle. Mel. Tá. Tem que vir pra lá de cá, né? Qual é o... Do rapaz? Owen. Mel. Owen. Owen. E a Cadela é Alice. Não gosto de cachorro. Caraca, minha situação tá boa ou não, hein? Tá bem, mas vamos seguir. Essa é isso que a gente tem pra fazer. Vamo embora. Não tem nada por aqui, né? Mania feia de fazer loot, loot, loot sempre. Gameplay de número 12. Desce na segunda gameplay, hein? Canal dos Anjos Game. Gameplay The Lust of Us Part 2. Espero que vocês estejam curtindo, gostando aqui. Pelo menos eu tô achando maneiro trazer a gameplay aqui pra vocês. Tô curtindo, trazendo o canal pra vocês. Eu já passei por aqui, mas de barco. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Tem nada aqui. Tem nada aqui. que tem nada aqui. Não tem nada aqui. O que tem nada aqui? É, tá! Eu nem sei se é pra cá, eu tô seguindo, acho que eu vim aqui já Opa, estamos vendo um negócio em quê? Ai 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 ai, fala pra mim onde é que eu tenho que ir Não dá pra subir aqui, será que dá? É, ele joga pra baixo Mas ele subiu lá Pra onde tem que ir doido? Se equilibrar Tem uma portinha aqui Ah, ele abriu Tá, tem item aqui então Dá pra gente seguir Não sei se é pra cá não, não é mais Se tem item, apareceu item E eu não peguei Tá, mas aqui não tem nada Eu caí aqui, mas eu não era pra ter caído aqui Confesso que eu não sei pra onde tem que ir, cara O molequinho tá lá Pula pra cá Pula pra cá Tá, cai aqui Pula pra cá Não tem Não tem Não tem, a água não deixa a gente passar Não tem, a água não deixa a gente passar Uma das pontes suspensas antes Acha que a gente vai topar com muitas cicatrizes? Serafitas Seraficas Você vai ficar bem, Cici? Eu fiquei ontem É, mas aqui eles estavam de cação Todos estão Todos estão? Como assim, cara? Tá, vamos ver o que tem aqui pro lado Opa, tem um negocinho pra fazer aqui Não dá, não dá, não dá Eu não entendi a parte que ele falou Todos estão, né Um cilindro, provavelmente de ar Uma escadinha Um elevador que não dá pra passar Então vamos, vamos subir Cara, eu não posso passar por aqui Acho que é rato Pedra Né, zero Dez troço, seis Papel no chão É Tem um negocinho na parede ali, não sei se dá pra passar Provavelmente não, a gente tem que vir pra cá pra fora Que osso Vambora, vamos seguir Mascadinha aqui nos esperando Se eu não me engano, nesse local aqui a L passou Já vi que ele tem que pular pro lado de lá Pensei que dava pra passar Como não tem parando enfarpado É, vamos ter que pular pro lado de lá Vamos embora Caralho A Hebe é rude pra cacete Beleza, vamos embora Até agora tá tranquilo Tá Quando aperta esse L3 ali Quando aparece, né Pra apertar Tem que apertar logo Senão Não aparece mais A gente perde Pelo menos até agora Deu a entender isso Com certeza A L passou aqui, cara Eu lembro desse local Eles são cicatrizes Que tá sendo perseguido por cicatrizes Pô, muito louco Pô, tem três portas Quatro, né O que eu acho maneiro desse jogo é isso Que eles, enquanto estão seguindo no trajeto Eles estão conversando Pô, acho mó da hora isso Tira meio que o gelo do jogo, né Ah, um puzzlezinho, né Não quero fazer puzzle nenhum, não Perder tempo nisso, não Tá Um home team até aqui Com a televisão Bem da hora Tá, vamos seguir Uma porrada de porta, cara O que é isso aqui? Tá Taco de baseball Não, não quero Duas gavetinhas Uma não tem item E a outra tem Tem essa porta aqui E a outra ainda Isso aqui é um banheiro Daqui foi de onde a gente veio Só tem aquela porta ali Não diz pra mim que tá fechada não Ah, tá aberto Apartamento 301 É, pra cá não é Dá uma olhada pro lado de cá Departamento 304 303 tá logo seguida Tem nada aqui Então vamos subir Vambora Tem mais uma escada, né Uma conversazinha básica Pensei que tava morta já Pelo jeito não Deixa eu ver se dá Como fazer mais Tiro desse daqui Dá, ó Ó, esse Essa bala ali De 12 É da hora, mano Tá aberto ali De fato eu não sei Pra onde tem que ir Isso tem que cair ali Mas vamos dar uma olhada aqui Primeiro Como tá aberto Transformador Uma maletinha Ah, vamos ver se dá pra gente fazer Alguma coisa E pegar o item Que tá no chão O que isso aqui? Ah, tá A gente consertou, né Ah, então Tá Calma aí Vamos ver esse negócio aqui De novo Se dá pra fazer Não, não, não Não Dá pra fazer nada Tá, vamos seguir Não tem mais nada pra cá A gente tem que ir pra lá mesmo Cair aqui Pra trás não tem nada Tá, tem um aqui Porra, tá cheio Tá, tá cheio Usa a faca Usa faca Ah, caraca Ai, caraca Usa faca Cadê o outro, bonitão? Ai, caramba, tá aqui. Eita, pulei, pulei, pulei. Eita, pulei, pulei. Você está bem? Deixa eu ver aqui o que eu tenho para fazer, vou me curar, não vou me curar todo. Ah, vamos seguir, esse cara é bom na flecha. O que que tem aqui para gente? O que é que tem aqui? Hum! Uma escuridão do cacete, não dá para ver porra nenhuma. Deixa eu ver o que que tem aqui do lado de fora, cara. Não tem nada. Só tem aquela passagem ali, né? Então vamos embora. Não, esse aqui é um banheiro. Ah, um banheiro que tem uma passagem ali. Pessoal, o que que vocês estão achando da gameplay? Está maneiro? Comenta aqui embaixo. Quero saber a opinião de vocês. Saber se o áudio está maneiro, se o vídeo está legal, ou se está uma merda, se está tudo ruim, enfim. Comenta aí embaixo, beleza? Tá, saímos no mesmo lugar. Que legal. Maquininha de fazer sorvete. Já estamos chegando aqui a uma hora de gameplay, hein? Gameplay de qualidade. Tem que subir aqui. Canal dos Anjos Game. The Lust of Us é o jogo. Seguir aqui. Décima segunda gameplay. Tá, mas o que a gente tem que fazer aqui? Ah, é para cá. Ele até até pulou esse sem vergonha. Ih, rapaz. Isso aqui é alto, hein? Ai, caraca. Quase que eu caio. A Abby tem isso, cara. Ela anda meio de lado, cara. Aí pula de lado. Já morri várias vezes nas gameplay passadas por causa disso. Um carinha aqui. Puta merda. Quem é esse? Sei lá. Não é um lobo? Tem milhares de lobos. Você conhece todo cicatriz? Não chama de cicatriz. Beleza. Ué, eles são chamados de quem então? Vamos fazer o loot, loot, loot. Vamos ver o que tem para a gente aqui nesse ambiente. Nesse local. Não tem nada aqui. O carinha é morto ali, largado no chão. Ai, que ótimo. Não tem mais nada, cara. Não tem um negocinho aqui. É bancada. Vamos ver se dá para melhorar alguma coisa. Então, o arco dá para melhorar. Dano. Essa arma aqui é boa, né? Mas eu não vou melhorar ela, não. Vou melhorar essa arma aqui. Show. Beleza. Não dá para fazer mais nada. Bora, vamos seguir. Para cá, não tem nada, não? Não. Só uma escada aqui. E mais cachoeira. Para cá, não tem nada. Ô, molequinha, rápido, hein? Ele já até sabe. Deixa eu só ver o que tem nessa sala aqui para a gente. Não tem nada, cara. Fala sério. Na verdade, são os hacks, né? Ele passou para aquela porta ali. Ou por essa. Não. Essa aqui é uma sala independente das outras. Que provavelmente tem itens. Opa. Eu pensei que fosse um item, mas não é não. Ai, 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 ai. Bora, pega. Tá, então é para cá que a gente tem que ir. Vamos embora. Vamos embora. É para... Ah, tá, para cá. Calma aí, rapaz. Vamos dar uma olhada aqui nesse local. Sempre tem alguma coisa perdida por aqui. Opa. Uma faquinha. Tem nada aqui que não é. A gente cai e morre. Opa, tem um itemzinho aqui. Achei. Achei, mas vamos ver se dá para fazer alguma coisa aqui. Tá, não dá para fazer. Mais bala de 12. Tá o arco. Não. Que porra de barulho é esse, cara? Que porra foi nessa? Você sabe que eu não consigo, né? Tem outro caminho. Se você não quiser. Não, não quero. Tá, é um caminho aqui. Porra, maluco sinistro, cara. Igual o Homem-Aranha, porra. Ela chegou a ficar surpresa Beleza, vamos seguir Caramba, quase que eu caio Bem pessoal, vou descer aqui É, não dá pra descer Bem pessoal, por hoje é só Agradeço a companhia de vocês Essa foi a 12ª gameplay aqui no canal dos Anjos Game Game The Lucid of Us parte 2 Espero que vocês tenham gostado Se gostou, considere deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal É por vocês que a gente traz a gameplay aqui de qualidade Beleza? Mais uma vez, muito obrigado Fiquem com Deus, até a próxima gameplay Valeu pessoal, tchau, tchau 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 Tchau